Recolho-me ao sabor da noite Sozinho, desfruto a solidão Já não tenho medo da saudade Pois suspiro em meditação Em silêncio choro contido Em meu peito foco, grito É preciso coragem Em respeito lançar-se ao infinito A bobada celeste Ao precisar o tempo A bobada celeste Ao precisar o tempo Ao precisar o tempo Em jardim estrelado O espaço se converte Em meio ao musical campestre Entre vales coloçais Vociferam amarelas Azuis e vermelhas Amarelas, azuis e vermelhas Agora sigo escutando Agora sigo escutando as estrelas Agora sigo escutando Agora sigo escutando as estrelas Agora sigo escutando as estrelas Recolho-me ao sabor da noite Sozinho, desfruto a solidão Já não tenho medo da saudade Já não tenho medo da saudade Pois suspiro em meditação E aí 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 E aí